Nós temos que falar também, Juca, do Vara A gente chamou o Vara lá no começo E a gente começa a ter a nossa terra plana Porque agora o torcedor brasileiro Ele não acredita mais na imagem O vídeo mostrar Antigamente eu lembro quando surgiu A linha lá do Tirateima Na TV Globo que mostrava O cara falava, não, foi igual Não foi, não valeu E aí começou a aparecer aquela dúvida Mas o Tirateima estava definido Que todo mundo aceitava Basicamente todo mundo aceitava Salvo raras exceções No VAR ninguém aceita E outra coisa, como demora Porque o gol do Flamengo A impressão que eu tive de momento É que tinha sido um gol irregular A arbitragem diz que valeu Só que o vídeo vai mostrar Aquela imagem, aquela linha Aparece 25 minutos depois Passa a impressão para o torcedor Que estão procurando uma imagem Que justifique essa ação Determinada dentro de campo Parece que eles ficam assim Não, mas se a gente usar esse frame E voltar um pouquinho Usar essa linha aqui Deixar essa linha um pouquinho mais grossa Fazer isso aqui Então a gente passa a ter um problema O VAR que deveria resolver o problema Pelo menos no Brasil Aqui na Europa É muito menos polêmico Do que é aí no Brasil Então, Rafa, veja Eu publiquei hoje Republiquei, aliás Um artigo Do fundador do sítio Meu Timão Que é um técnico em programação E ele mostra Que entre um frame e outro Da escolha da imagem O atleta se movimenta De 20 a 30 centímetros O que define um impedimento Ou um não impedimento Qual é o problema no Brasil? E por que eu acho que na Europa Tem menos o problema? Porque qual é a ideia do VAR? É a mínima interferência Com a máxima contribuição Não é isso? Aqui no Brasil é o inverso É a máxima interferência Com a mínima contribuição E aí você acaba Desmoralizando o instrumento E o tempo que se perde No exame Revela que as pessoas Não estão familiarizadas Com o instrumento Com a ferramenta Então você veja Na primeira ligue Usa-se pouco E quando se usa Invariavelmente É muito rápido Aqui não E o impedimento Eles mostram ainda formando O impedimento Eles estão colocando Na TV Ao vivo Você vê formando a linha Exatamente Exatamente Quer dizer Então é aquela coisa A CBF consegue desmoralizar Até o VAR E é isso que você disse As pessoas pararam De acreditar Porque E na hora que você chega Ao auge De dizer Ó Hoje não deu Hoje o VAR Não estava calibrado Aí velho Ah Então não vale Então não vale Então porque Não é justo Desequilibrou o campeonato Sem dúvida nenhuma Desequilibrou Mas Mas você não acha Que você É aquele problema Aquela valha máxima Que tem no Brasil De você Dar o problema Para vender a solução Eles não querem O uso do VAR O VAR Nunca foi Unanimidade É mais fácil Você tomar Determinadas situações Então faz O negócio não funcionar E aí a gente fala assim Ó Tá vendo Não serve pra nada Deixa de lado Mas é a mesma É a mesma política Que se usa Por exemplo Para você fazer Parcerias público-privadas Com sessões de 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 Como se fala De praças públicas Né Se fez no Pacaembu Quer se fazer No complexo do Ibirapuera Deixa As moscas Né Deixa aquilo ficar velho Não reforma Não cuida De repente Diz Ó Não dá mais Né Isso aqui está Uma coisa Que o Estado Não pode cuidar disso E entrega de graça Pra iniciativa privada Né É exatamente isso Eu tenho pra mim Que o VAR Foi enfiado Goela abaixo Da CBF Porque a gente sabe Que a arbitragem É um dos instrumentos De poder Mais Né Fortes Que a cartolagem Tem na mão Né Ô Rafa Agora ao mesmo tempo Eu tenho o seguinte Eu não sei se você aí De Lisboa Tem olhado Às vezes Como você deveria Até pelas suas origens Campineiras Pra série B Do Brasileirão A série B Não tem VAR Rapaz Acontecem coisas Que você Mas você Até Deus duvida Do arco da velha Do arco da velha Entendeu? Sim Aí você fala Puta Me deu VAR Pelo amor de Deus Me deu VAR Entendeu? Eu sempre coloco No Twitter O pessoal Quem reclama do VAR Quem é Extremamente contra o VAR Fala assim Assiste a série B É muito legal Você perder campeonato Desse jeito É muito legal Você perder Eu lembro que até Eu estou ocupando Um pouquinho mais o espaço Mas a Champions League Teve aquele gol do City Que foi anulado Contra o Tottenham Ah mas por um centímetro Que prejuízo Não sei o que Porque o VAR Estragou isso daí Dois dias depois Na Liga Europa Teve a eliminação Do time Eu não lembro se foi um alemão Um time inglês Mas foi eliminado Por um impedimento Que foi irregular E aí Qual que é legal Qual a eliminação Que é interessante A eliminação Se não me engano Foi o Benfica Que foi eliminado Com um gol impedido Absurdo Então É isso aí Pessoal Tiago Porto Mandem ver aí Você fez referência Ao caso do City Eu acho que é legal Lembrar do seguinte A reação do Guardiola Lamentou Dizendo uma pena Porque um gol E tal Papai Evidentemente O meu jogador Não estava ali Para levantar Mas estava impedido Paciência É Seguir Seguir a regra Não entraram no STJD Não entraram no STJD Não foram pedir ofício Exatamente Eu tenho um pergunto Para o Ju Que para mim É óbvio Óbvio que O uso da ferramenta É o grande problema Que a gente viu agora De estar calibrado Num lugar De não estar E a gente viu acontecer Outros N problemas Ao longo Dessa vida do VAR No campeonato brasileiro Porém tem uma coisa Que me incomoda muito E eu queria saber A opinião do Ju Que em relação a isso Que é a falta de transparência Na comunicação Entre os árbitros E no uso do vídeo Porque assim Na Premier League Vamos usar a Premier League Como exemplo Porque ela é O exemplo a ser seguido Além da rapidez Se mostra no telão Ao mesmo tempo Você vê exatamente O que está acontecendo Está checando no VAR E tudo mais O que você acha Dessa falta De transparência E aí Obviamente A gente tem Toda a comissão Liderada pelo Gaciba E tudo mais E não é algo Que a gente não deixe Não falou Durante o campeonato inteiro Eles até mudaram Algumas coisas Ao longo do tempo Mas a gente não sabe Nada de áudio A gente não sabe Nada de vídeo A gente não sabe O que acontece Na cabine do VAR De verdade Por que você acha Que isso acontece E quão negativo É isso para o VAR Que no fundo É uma ferramenta Que pode ajudar Mas como a gente tem Seres humanos Usando isso do outro lado Acaba que a ferramenta Prejudica mais do que ajuda Em certos momentos Mas então Tiago Veja Isso aí É um mal Que assola Não apenas o Brasil Eu te diria Assola a América do Sul Eu não sei Se você se lembra De um jogo Que eu não vou me lembrar Mas se vocês se lembrarem Me ajudarão Em que a Comebol Pôs o áudio Da conversa Entre os árbitros Do VAR E era um freje Um berrava com o outro Santos e Boca Foi Santos e Boca? Santos e Boca Foi o pênalti Não, não, não Não foi não Não foi não Era uma feira livre Era uma feira livre E aí Quer dizer Por quê? Porque se é uma coisa Que infelizmente Nem a Comebol Nem a CBF Sabe lidar É com essa ideia Que você acaba De transmitir Transparência É tudo Que eles não sabem Mexer Transparência Eles são opacos Nebulosos Sombrios Sombrios Por definição Então não dá certo Os ingleses Os alemães Mostram 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 até o meu erro Porque não tem o que esconder Não tem o que esconder Aqui tem Aqui tem Infelizmente é isso E é por isso Que o povo não bota fé O povo tem motivo Para não acreditar Infelizmente É a música do Tim Maia, Tiago Me dê motivo Um Que seja Exatamente Não tem Não tem